Que bom que você também hoje dê uma olhada à Median Claremont TV. Não é interessante que a heterossexualidade está fora de moda? Para prevenir a discriminação de homossexuais em Baden-Württemberg, o tema orientação sexual deve ser incluído em diversas disciplinas escolares. O governo local do estado disse que é necessário uma ação urgente, aonde, quando e como os homossexuais são ainda discriminados neste país. Pelo contrário, o assunto recebe da mídia tanta importância que dá a impressão que 50% da população são afetados. Nenhum filme policial sem homossexuais, nenhum tóxido sem lésbicas. Mas pelo contrário, heterossexualidade é hoje na mídia absolutamente fora de moda. Mas então por que isso? Somente o relacionamento entre o homem e uma mulher dá futuro à humanidade, que são as crianças. São estas talvez não desejadas? Até a próxima com novas notícias.